Futebol 7, oferecimento, pênalti, liga o melhor do esporte, Zembier, a cerveja catarinense, Info Quadras, Info Quadras.com e Federação de Futebol 7 de Santa Catarina. Futebol 7 de Santa Catarina. Futebol 7 de Santa Catarina. Você estava falando que entrou no meio do caminho, né, no Fulabarra, do Atecubanos, acabou assumindo o cargo de técnico da equipe do Fulabarra, viu um time que tem a qualidade. Sim, não, eu jogo pelo Atecubanos, só que aí como eu gosto muito dessa coisa de futebol toda semana, eu resolvi pegar como técnico, agorizado, me aprovaram como técnico e eu fiz o curso de técnico tudo. E graças a Deus o meu primeiro objetivo que era o acesso a gente conseguiu e agora é pro título e bora lá. Agora Figueirinho, Maceió? Agora quem vinha a gente tem que enfrentar. A gente sabe que as duas equipes tem qualidade, mas quem vinha a gente tem que enfrentar. É final, jogo de final não tem favorito e quem errar menos vai ganhar. Aproveitar, mandar um recado pra alguém, agradecer. Queria agradecer muito o nosso patrocinador, que ajudou demais, que a gente sabe que no futebol amador é difícil ter apoiador. O Biga Juca Lange, que ajuda, tá ajudando demais, sem palavras pra eles. E claro, a nossa torcida do Fulabarra, do Atecubanos, que tá sempre presente, dando a força pra gente. E é isso. É agradecer muito porque a gente sabe que no futebol amador é difícil o apoio. A gente sabe que começou como agorizada, ninguém trabalha. A gente começou difícil, foi difícil o nosso começo, pagar a inscrição, taxa de arbitragem. Graças a Deus a gente conseguiu esse patrocinador que tá ajudando a gente demais e só tem que agradecer. Obrigado. Obrigado.